Esse estudo de caso foi realizado na Argonifra Rio-Deserto, o método de água deles também é o Câmaras e Pilares, e é um estudo basicamente do comportamento do teto, com a inclusão de descontinuidades verticais e quais são os problemas que são causados quando a gente tem a presença desse tipo de descontinuidade no teto. É um paper bem visual, que a gente vai ter a introdução de modelagem numérica, vocês vão poder ver, e é mais visual mesmo para a gente entender como que acontecem as interações entre descontinuidades e o que isso causa com esses problemas que isso acarreta no desenvolvimento da água. Então, o principal objetivo é avaliar o efeito dessas juntas verticais e o movimento que elas podem ocasionar no teto quando não estão ancoradas, quando estão sem parafusos, e com a instalação dos parafusos de teto, qual é o comportamento dessas juntas verticais. Então, comparar a diferença entre a abordagem de viga tradicional, que a gente sabe mais ver, mas na modelagem fica mais claro, e a viga em balanço tipo cantilebre, devido à presença das juntas verticais. Então, algumas interações do teto mediado na mina de carbono que podem variar essas características estruturais, são basicamente as espessuras dessas camadas que estão no teto da minha galeria. O bandamento, a presença dessas espessuras verticais e as falhas que causariam problemas na estabilidade do teto mediado. Então, aqui a gente vê um maciço laminado, a gente vê desplacamento nas laminações, né. Aqui a gente tem a presença da laminação, porém, com as fraturas verticais, né. A gente vê que mesmo com o parafuso aqui, a gente teve uma interação da laminação com a fratura vertical provocando o deslocamento do teto mediado. Então, a ideia é, quando a gente tem esse tipo de comportamento, né, de camadas sobrepostas no meu teto, a ideia é fazer uma montagem de viga por meio de suspensão dessas camadas em uma camada mais resistente, ou fazer a suspensão dentro, fazer uma montagem dessa viga dentro das próprias camadas mais fracas, impedindo o movimento de flexão, né, que vai vir na frente também. E os principais problemas que essas estruturas verticais proporcionam pra gente é, quando elas cortam esses planos horizontais, que elas deslocam, no caso, né, possibilitam o deslocamento desse bloco que é conformado entre o plano horizontal e o vertical, quando eu tenho a intersecção dessas duas descontriidades, digamos assim, e elas formam blocos, né, que podem cair em qualquer momento da operação de porta, até mesmo na instalação do suporte. Provocam alto risco de acidente e pode provocar o desarme da viga e problemas operacionais e também contaminação do carvão, alto risco relacionado a esse processo de escoramento também. Então, a ideia é exatamente essa, né, a gente tem uma flexão do teto contínuo, quando a gente não tem faturas verticais, e a ideia da vida que a gente lembra é justamente essa, né, quando eu tenho a disponibilidade vertical, eu tomo uma viga em balanço que pode provocar o deslocamento do meu teto, quando eu tenho a interação de planos foliados e a interação, no caso, dessa disponibilidade vertical. Então, são dois comportamentos distintos e que esse, esse, esse caso aqui, que é o caso da da mina lá, estava provocando muitos problemas no desenvolvimento da lavra, porque provocava a queda do teto imediato e atrasava o avanço da lavra, porque o pessoal perdia muito tempo, tendo que abater essas camadas até causar uma estabilidade aqui, impedir, né, alcançar uma zona de confinamento um pouquinho maior aqui, impedindo esse deslocamento dessas camadas imediates. Então, a gente vai ver essa análise com e sem o parafusamento, né, qual que é a diferença. Então, nessa mina, eles tinham três tipos de teto, um silpito laminado, um silpito maciço, né, e arenito, desculpa, um silpito maciço e um silpito arenoso. Então, foram feitos, calculados, né, do mesmo parafuso pelo método empírico, considerando a carga de suporte, levando em consideração essas camadas, então, sobre o meu teto, e foram utilizados esses dois métodos, do UNAM e do Marken-Bolinda, aparentemente, parafusos relativamente pequenos, porém, o problema desses métodos empíricos é que eles não levavam em consideração exatamente esse problema, né, dessas estruturas verticais. Então, os parafusos dimensionados, pra mim, eles tiveram sido um pouquinho maiores. Então, essa foi feita a simulação do software RS2 da RobScience, em que foi feita a simulação com os três teto, o arenito laminado, a gente tem a condominação aqui, né, e os mais falassados para todos. O silpito arenoso, que é um teto um pouco melhor, com camadas menos estruturadas, digamos assim, no plano horizontal, e o silpito maciço, também com menos estruturidade, né, que é uma situação aqui, realmente, um alimento iluminado. Essas foram os parâmetros de entrada, para os parâmetros de propriedades mecânicas, que foram atribuídas dentro do software, para a análise da... de como essa descontinuidade iria me afetar, né, então, coesão baixa, né, justamente para ver mesmo o comportamento da abertura, né, a intenção era simular que ela realmente me causasse um plano ali de descontinuidade que fosse romper, para eu ver de que forma o meu suporte poderia ajudá-lo, quase, né. Então, uma coisa muito importante que é... que foi levada em consideração foi o efeito do tempo, né. Então, quanto tempo o meio maciço se deforma, né. Então, no LS2, né, nesse software, a gente precisa distinguir isso, né, para ele. Então, o meio maciço, ele não se deforma, essa taxa de carregamento não é atribuída ao meio maciço, 100% quando eu faço o meu avanço de lado, eu tenho que dividir essa taxa de carregamento. Então, nessa simulação, ele considerou que 30% dessa carga, esse maciço só passa a deformação entre a exclamação e a instalação do suporte, e o resto da carga, a gente colocou, eles colocaram como se essa carga fosse instalada, no caso, após a instalação do meu suporte. Então, a gente tem essa simulação, né, quando a gente tem a viga cantilever, no caso, a viga em balaço sem o atirantamento e com o atirantamento. Então, a gente vê realmente que está nesse tipo de comportamento. Nesse caso, em que não houve... aqui tem um exagero vertical e um exagero do tempo também, para a gente ver... a ideia era realmente essa, né, simular a queda desse bote, do meu teto, mas o deslocamento que se alcança até a instalação do suporte, nesse caso aqui, foi de aproximadamente 9,5 milímetros. E após a instalação, eles apontaram um deslocamento de apenas 2,4. Normalmente, demonstra a diferença de quando eu consigo fazer a instalação do meu suporte até, e quando não, né, um deslocamento de aproximadamente 10 centímetros, com certeza já não causaria sérios problemas, né. Semelhante aqui para o circuito maciço, também, né, embora com menos desconto. Aqui é o horário de iluminado, mas como a gente tem mais bandamentos, né, das laminações, e aqui também a gente vê claramente, né, que quando eu não tenho a instalação do meu suporte, eu vou ter a queda desse material, que eu coloquei o desastre da riga, mas, por aí, quando eu faço a instalação do meu suporte, eu tenho estabilidade do teto, mesmo com a descontinuidade vertical. Assim como também o circuito alemão de todos, a gente vê que ocorre a queda, né, no ponto do desastre da riga. E aqui, com a instalação do suporte, a gente tem o teto ok. Então, conclusões e considerações, né, o trabalho apresentou o efeito dessas juntas verticais sobre o movimento do teto e o efeito do suporte. Em relação a tempo, né, de instalação, as juntas verticais alteraram o conceito de teto tradicional com dois pontos de apoio, como a gente viu ali no início, né, para uma vira do teto que tem balanço com um lado livre para se mover. Além disso, essas juntas verticais cortam os pontos horizontais, como nos blocos de rocha, os quais podem cair no teto durante operações de pontos e pontos de teto. Também, né, é necessário verificar quanto a operação de cor tem efeito sobre os blocos se soltar o bloco devido à vibração causada pelo minerador contínuo, né. Eles anotaram casos de vibração com a própria furação para a instalação do suporte, a própria furação para a instalação do suporte estava causando desplavamento. Então, isso é uma coisa que também precisa ser avaliada. E, além disso, também se pode avaliar o efeito da sequência de cor, que é uma camada de cargão fina para evitar a vibração direta até atrás. Então, não expor, né, essas camadas, principalmente quando eu tenho um aeronífero iluminado no teto. A ideia era experimentar deixar uma fina camada de cargão para ver se essa vibração direta na hora de aplicar o suporte reduziria, né, esse deslocamento. Essas foram as referências utilizadas. Agradecimento ao EPM, CMTQ e CAPS. Obrigada. Obrigada.